Olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que vai fazer o concurso da Procuradoria Geral do Estado 2016, PGE 2016, convido vocês a assistirem esse vídeo, porque aqui eu vou te apresentar uma super proposta pedagógica que vai fazer a diferença na sua preparação. Nós aqui do LAConcursos somos a única escola do Brasil que tem um personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Essa nossa metodologia é 100% focada em resultado, é isso mesmo, resultado. Quando fala em resultado, estamos falando de quê? De metas. Todos os dias, até o dia 10 de dezembro, um dia antes do dia da prova, você vai ter uma meta de estudos. Essa meta de estudos, eu sei que não será fácil, mas também não é impossível. Este é o caminho da aprovação. Se você se esforçar, se você se dedicar, cumprir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza, cara, pode ter certeza absoluta que você terá plenas condições aí de aprovação nesse concurso. Você estará muito competitivo. Por quê? Pode ter certeza, eu vou mostrar para vocês aqui, meus amigos. Olha só, todos os nossos professores e o projeto pedagógico. Realmente é um quadro do professor excelente que nós temos aqui no LAC e uma metodologia fantástica. Toda ela disponível para vocês, está certo? Vem cá, quero apresentar para vocês aí rapidinho a nossa grande proposta pedagógica. Vamos lá. Primeira coisa, nós aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo para dois cargos. O primeiro cargo técnico administrativo da PGE. O investimento é apenas 10 mensalidades de 25. E para o cargo de administrador, 10 mensalidades de 30. Professor, por que administrador? Porque o professor Luiz, sou administrador, e eu estou atualizando, revisando todas as minhas aulas. Estão ficando 10 as nossas aulas aí, para vocês gabaritarem. Então, nós temos aí técnico e administrador, duas turmas personal coach. Inclusive, a segunda turma começa agora, dia 24, aliás, hoje. Mas vocês podem ficar tranquilos aí. Professor, já começou a turma, professor? Perdi aula? Não, aqui você não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Acesso 90 dias. Você pode assistir quantas vezes quiser durante esse período, não tem restrição. Data da prova, dia 11 do 12. As inscrições vão até o dia 8 de novembro. E a banca é a FCC. A banca FCC é a banca desse concurso aí da PGE. E, claro, vocês não podem estar perdendo essa oportunidade. Procuradoria Geral do Estado. Galera, está aqui, edital publicado. Isso aqui é muito importante, porque todo mundo sabe que nós estamos passando uma grande escassez de concursos. E papo sério com vocês. Se você almeja, se você deseja um serviço público, você não pode deixar de perder essa grande oportunidade do concurso. Faça esse concurso como fosse o último concurso da sua vida. Assim que você deve encarar, porque você consegue construir inteligência emocional suficiente e motivação para fazer uma grande prova. Vamos lá. Olha aí, edital publicado. Cronograma na praça, data da prova, dia 11 do 12. Então, com base nisso, com base no edital, com base no conteúdo programático, nós elaboramos toda a nossa estrutura de curso. Estrutura essa bastante focada no concurso. Você pode ter certeza. Eu estou repetindo isso, eu quero que você compare. É o melhor custo-benefício do mercado, uma melhor equipe de professores. Cumpra as nossas metas de estudos que você vai chegar lá. Dois cargos, cargo de administrador. E nós temos aí a parte de conhecimentos gerais. É o mesmo conteúdo para o cargo de administrador e o mesmo conteúdo para o cargo de técnico da PGE. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, história e geografia. Eu vou estar falando cada um desses assuntos aí. Legislação específica e conhecimento específico. Conhecimentos específicos, claro, específico aqui para o cargo de administrador. E conhecimentos específicos para o cargo de técnico administrativo. Bacana? Então, vamos lá. Quero explicar para vocês aí, detalhar esse conteúdo programático, apresentar os nossos professores para vocês. Detalhando o conteúdo. Primeiro, para o cargo de analista, para o cargo de administrador. Língua portuguesa, bacana. Conteúdo padrão da FCC. Padrão da FCC. Eu tenho absoluta certeza, se você assistir às aulas desse grande mestre nosso aqui, o professor Sidney Martins, você vai fazer uma grande prova. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Esse cara aqui, ele tem grandes resultados. Inclusive, este ano, 2016, nós tivemos um concurso histórico que foi do INSS. Um milhão de inscritos, um milhão de inscritos, super competitivo, Brasil todo. E tivemos muitos alunos que gabaritaram a prova de língua portuguesa. Cara, língua portuguesa é o básico. Você tem que encarar esse cara, tem que aprender esse negócio de vez. Você não pode fugir dele. Se você quer aprender de vez para gabaritar... Olha, aqui, Sidney Martins na parada. Só para concluir o pensamento do INSS, dois mil aprovados, Brasil todo. Aqui do LAC, 204 alunos aprovados do LAC. Aprovados no listão, dentro do listão. Não são alunos em cadastro de reserva, está certo? Não, é aprovado. Em cadastro de reserva, nós tivemos milhares de alunos. Sidney Martins, língua portuguesa, muito bem servidos. Nós temos aqui dois assuntos regionais. Todos os concursos estaduais caem nisso. Temos história e geografia. E história e geografia. Eu tenho uma novidade para vocês em relação à história. O nosso grande mestre, professor Edenilson. Conversei com ele. Ele está aí em gravação. Vai começar a gravar por esses dias um novo curso de história para vocês. Então, aqui você terá o curso do grande mestre do professor Edenilson já. E, à medida que o professor vai estar gravando, nós iremos atualizando e você terá direito a mais um curso de história. Cara, papo sério com vocês. História e geografia. Com esses dois grandes mestres nossos. Assiste às aulas, cara. Esse concurso vai ser concorrido, cara. Vai ser competitivo. Rapaz, concurso público passa aquele aluno humilde. O que é o aluno humilde? Aluno humilde é aquele aluno que tem a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo. Então, ele sempre está estudando, buscando mais conhecimento. E nessa busca que ele consegue gabaritar e consegue ser aprovado em concurso. Cara, você não pode perder ponto. Dica para vocês de história e geografia, porque as questões relativamente às outras disciplinas têm um grau de complexidade maior. Papo reto. Manda ver aí. História e geografia. Vamos aqui. Professor nosso de geografia, grande professor Marcelo Alonso. Aí nós temos aqui a parte de conhecimentos de legislação. Aqui a parte de legislação. Aí nós temos aqui para destacar. Nós temos aí a lei do servidor público, a lei complementar 04. Nós temos a lei complementar 111 de 2012, que dispõe sobre a estrutura da PGE. Temos a lei complementar 207, que é o Código Disciplinar dos Servidores Públicos Civis. A lei 7.692, que dispõe dos cargos. O que eu quero falar dessas quatro leis? Essas quatro leis, algumas delas nós até temos no nosso banco de dados, mas nós tomamos a decisão de quê? De regravar e atualizar. Papo reto com vocês. O professor que vai fazer isso é o nosso grande mestre, professor Eduardo Calmon. Professor esse aí, o nosso professor magistrado aqui do Lá Concurso. Então, vocês podem ter certeza, o professor Calmon grava conosco sempre às quartas-feiras. Ele está gravando na quarta-feira e você já vai receber essa atualização. Um curso super competitivo, super atualizado aqui no Lá Concurso. Então, essa aqui é a parte básica, que é tanto para o cargo de técnico e tanto para o cargo de administrador e todo, qualquer concurso. Super competitivo. Vamos mais aqui. Temos aqui a parte de conhecimentos específicos, a parte de administrador, a administração pública. Aí eu digo para vocês o seguinte, que isso aí, quem que é o professor? Ele é o professor Luiz Antônio. O que eu quero falar para vocês? O professor Luiz Antônio, mais ou menos aí, 30 dias, o professor, estou no processo de atualização do meu conteúdo. Todos os dias eu gravo uma aula, duas aulas, super atualizadas. E vocês vão receber essas aulas aí. Algumas aulas minhas já gravadas e eu estou em gravação. Acredito eu que até o dia 11 de dezembro, o professor tem aí, vocês terão esse plus de mais aulas do professor Luiz Antônio aí. Os principais assuntos aqui, vocês terão aí, com certeza, aulas super atualizadas do professor Luiz Antônio aí, para você ficar competitivo. E nós temos aqui a parte de AFO. A parte de AFO, eu digo para vocês, que metade dessa prova, papo reto com vocês, diz respeito à Lei Cumprimentar 111. A Lei Cumprimentar 111 é uma lei que vem trabalhando nesses assuntos aqui. Ele vai trazer a LDO, a proposta orçamentária, ele trabalha um pouco, 4.320, entendeu? Então, ele vai estar trabalhando. O que acontece? Aqui no LAC, nós somos o único, quase tudo, aqui no LAC nós somos o único site que nós temos essa aula toda gravada, capítulo a capítulo. Então, se você estudar essas aulas do professor Juliano, ah, professor, não me identifico muito com esse assunto, cara, você tem que vencer suas paixões, cara. Você tem que acreditar nos seus mestres, né? Ó, cara, você vai ter um diferencial muito grande. Cara, não está concorrido, não vai ser concorrido o cargo de administrador. Você não pode perder pontos, tem que pensar assim, tá? Olha aí, grande professor Luiz Antônio, né? E agora vamos para a parte de direito, né? Temos aqui direito administrativo, tranquilo, né? Direito constitucional, todo esse assunto super atualizado aí com o professor Rodrigo Belmonte, né? Um dos grandes mestres aqui do LAC Concursos. Tenho certeza que você estará muito bem servido. Parte específica do cargo de técnico-administrativo. Temos aqui noção de administração, a parte de direito, aliás, né? Está tranquilo aqui, que inclui, inclusive, a Lei 04 e tal, que essa Lei 04 está em gravação com o professor Eduardo, né? Parte de, olha aí, ó, parte de licitação. Cara, papo sério, isso aqui você vai mandar muito bem, esse assunto aqui, né? Quem que o professor de direito administrativo e constitucional do site? Professor Rodrigo Belmonte, na parada, né? A parte de legislação está em gravação, já disse para vocês. E a parte específica de administração, nós temos aqui, né? Eu vou fazer as minhas palavras do cargo de administrador para o cargo de técnico. E, com certeza, esses aqui serão os assuntos aqui mais exigidos aí do aluno no concurso. Vocês terão aí aulas super, né? Super competitivas. Por exemplo, uma dica para você, só de quem realmente vive concurso público, eu falo para você. FCC, papo sério, gestão por competência, cara, assunto certo na prova. Pode ter certeza disso. FCC adora esse assunto. Outra que ela gosta, esse aqui, planejamento, liderança, comunicação, gestão da qualidade, tudo isso aqui ela adora. Adora esses assuntos aí. Então, a gente vai fazer aí um reforço pedagógico para vocês gigante, né? Olha aí, a parte de arquivologia também vai cair bastante. Arquivologia, vocês estão muito bem servidos com o professor Renato Valentim, e o professor Luiz Antônio. O professor Renato Valentim, o professor nosso que grava na nossa unidade lá do Rio de Janeiro. O professor Renato, inclusive, tem um dos livros mais vendidos no Brasil sobre arquivologia. Ele é referência não só... Ele não é referência para os alunos, mas também para outros professores que compram o livro dele. e eu tenho certeza que estudam com base no livro dele. Bacana? Vamos lá, né? Então, nós temos aí resumo dos nossos dois cursos. Temos aqui técnico, administrativo, 137 horas, 137 aulas, 154 horas para o cargo de analista, para o cargo de administrador, 146 aulas. Temos aí 90 dias, 25 e 30 reais por mês, 10 mensalidades de cada um. Bacana? Ok? Fechou? Meus amigos, o seguinte, tudo isso aqui, cara, é o normal. É o básico de tudo. Você sabe por que o LAC se destaca? Por isso, aqui tem projeto pedagógico, aqui tem o personal coach. Rapaz, sem essa metodologia, sem essa inteligência emocional, você não consegue superar a barreira da aprovação. É muito difícil você sozinho superar essa barreira sem ajuda. Estude com a gente, faça o nosso personal coach, você se preparar, você estudar, cumprir as metas de estudos. Todo o site já é estruturado para isso. Toda segunda-feira você tem sua meta, terça você tem que estudar, tem um exercício, assim por diante, ninguém segura você. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aí, aqui no LAConcurso, concurso da PGE 2016. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você terá uma excelente preparação. Forte abraço, eu fico com Deus. tchau, tchau.